Se o amor nos deixar a terra desabar E o tempo nos mudar, irei estar sempre aqui A chama se apagar, se a idade não perdoar Quando não me ouvires cantar, eu não sairei daqui Se tu pensas em mim, como eu penso em ti Temos tudo então para poder voltar ao sonho outra vez Se tu dizes que sim, sei por onde seguir Esperamos para querer voltar a ser só tu e eu Se o brilho acabar e um dia for demais para cá Que o nosso olhar não se cruzar Ficarei por aqui Mas o amor já nos deixou E o mundo desabou Mas o tempo não mudou o que foste para mim Se tu pensas em mim, como eu penso em ti Temos tudo então para poder voltar ao sonho outra vez Se tu dizes que sim, sei por onde seguir Esperamos para querer voltar a ser Só tu e eu E mostramos depois que nada se constrói Sem o que antes Sem o que antes Sem o que antes Sem o que antes ganhas Errado ao tentar Se tu pensas em mim, como eu penso em ti Temos tudo então para poder voltar ao sonho outra vez Se tu dizes que sim, sei por onde seguir Esperamos para querer voltar a ser só tu e eu Só tu e eu Só tu e eu Só tu e eu E mostramos depois que nada se constrói Sem o que antes Tenhas errado ao tentar